Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo. Essa metodologia em forma de mandala que você está vendo foi um desenvolvimento meu e você pode encontrar aqui um curso gratuito dessa metodologia no nosso site ajogada.org, basta assinar aqui a nossa lista para receber todas as explicações detalhadas, né, para você entender como usar os dados que a gente recebe da mídia no dia a dia do jornalismo, interpretar e entender como isso pode se aplicar à nossa vida prática, da sua empresa, do seu negócio. E, então, voltando aqui ao tema dos últimos vídeos que eu venho gravando nesse formato, tentando fazer um resumo das notícias recentes, eu tenho falado sobre a função que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, exerce no mundo e o que que está acontecendo nesse momento com a economia britânica, que vem perdendo muito sua importância tão estratégica e tão tradicional no mundo. E, bom, essa semana acabou sendo uma semana fatídica para isso, porque o primeiro-ministro da Grã-Bretanha renunciou ao seu cargo nessa semana, então vamos adicionar aqui um um post-it, um ícone para dizer que agora ele está temporariamente no cargo e então com essa nova nova Inglaterra, o que que vai vir da Grã-Bretanha daqui para frente, esse é um mistério, né, para todos, mas ele permanecerá no cargo durante um período e depois a gente vai ver o partido dele, o partido conservador, apontar uma nova liderança para que a Grã-Bretanha continue com a sua política, a sua política principalmente, ele foi apontado aí como como responsável ou estar acobertando casos de assédio sexual e ter feito festas durante o a pandemia, mas é o que certamente acaba pesando, na prática contra ele, no momento, é a inflação, é a perda de valor da libra esterlina, que alcançou o seu menor valor histórico sob a gerência de Boris Johnson e e que tem tudo a ver com a geopolítica que a Grã-Bretanha começou a desenvolver a partir aí tanto do Brexit como a partir da sua eleição que foi em dezembro de 2019. Então, mas ele já era um desses protagonistas desse movimento conservador da Grã-Bretanha e de isolar a Grã-Bretanha da União Europeia, que foi um movimento mais ou menos necessário que a Grã-Bretanha realizasse para manter esse status um pouquinho acima do resto da União Europeia de autonomia, de independência e também de independência monetária da União. Afinal, a Grã-Bretanha é dona de uma das moedas mais bem avaliadas da história e que ainda tem circulação diária no mundo, que é a libra esterlina, a moeda do Império Britânico, que tem séculos e que por um bom período ela foi quase um sinônimo do ouro. Até os anos 70 a gente vê aqui que uma libra valia mais que uma grama de ouro e esse status só se perde quando acontece a ruptura do padrão ouro, que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Nixon, pois até ali o dólar tinha um valor quase de conversibilidade um para um com o ouro, com a grama do ouro. E a libra? Não, a libra tinha um status de ser melhor que o ouro. Depois de um tempo, ela perde esse status mais de uma grama, mas ela mantém uma certa estabilidade histórica, girando aí na faixa de seis, oito, nove libras, uma grama de ouro. Dos anos 80 até 2005, a libra manteve esse status. E depois, quando chega mais próximo o período da crise, do crash de 2008, a libra começa a perder esse status. E a grama de ouro chega em 2011 na faixa de 35 libras. Depois, em 2013, em junho de 2013, ela recupera um pouquinho o valor. Entre esse período e dezembro de 2015, ela mantém esse valor. Depois, ela oscila de novo. Em 2016, no momento do Brexit, ela tem uma nova queda em relação ao ouro. E depois, com a pandemia, aí vem a disparada mesmo do valor. E o momento que a gente está vendo, essa recente renúncia, fez cair um pouquinho o valor da libra, mas a gente não sabe exatamente quanto vai mudar a geopolítica que a Grã-Bretanha vinha realizando no jogo. E o que a gente sabe é que ela vinha sempre trabalhando para enfraquecer o poder russo na região e o poder alemão. E isso é uma prioridade do Império Britânico desde o século XIX, se a gente for olhar de fato ou até antes. A Inglaterra, o Império Britânico sempre tentou dominar a Europa, dominou o mundo, mas não conseguiu dominar a Europa, né? Mas dominou muitos círculos de poder, muitos níveis do jogo capitalista. E também por isso, até hoje, quando um político quer proteger um dinheiro das autoridades locais ou da oscilação de uma moeda local, isso no Brasil nem ilegal é que você tenha contas em offshore, por exemplo. Mas essas offshores são sempre ilhas ex-ex-império britânico, né? Ilhas ainda que participam, na verdade, desse império financeiro atual da Grã-Bretanha. E são como as Ilhas Caimã, algumas ilhas aqui no Caribe, que tem uma espécie de subordinação ao Império Britânico, ao Reino Unido, no sentido territorial, mas quando entra no sentido jurídico, elas não têm subordinação, ou é a City of London, tem uma espécie de uma gambiarra que faz com que essas contas, nesses parágrafos fiscais, elas fiquem mais protegidas das autoridades, porque elas têm várias camadas jurídicas de isolamento de autoridades que vão interferir ali, vão agir a respeito de algum dinheiro legal. Então, é como se fosse uma agência bancária da City de Londres, né? Que é aquele território dentro da cidade de Londres que eu comentei, que é uma espécie de círculo do poder financeiro e onde realmente circula 25% do mercado cambial do mundo há muito tempo, né? Isso desde o Império Britânico, porque Londres fica numa posição estratégica, porque a Grã-Bretanha teve também um pioneirismo na industrialização e isso fez com que ela se globalizasse primeiro, né? No sentido moderno de capitalismo que a gente conversa hoje, né? Conhece hoje. Mas a Grã-Bretanha está nesse momento tendo uma dificuldade de manter esse patamar, porque desde o período do Brexit, uma série de vendavais vem atrapalhando essa estabilidade, né? Entre eles, sair da União Europeia criou um embrólio jurídico, contábil, tributário para as empresas que acabaram preferindo ficar, manter suas sedes na Bélgica, outro país da União Europeia, ir para a Irlanda, por exemplo, porque o Brexit ia obrigar a empresa a pagar mais impostos, a ter algum tipo de dificuldade maior por causa da questão imigratória e aí simplesmente a Grã-Bretanha perdeu muitos capitais, que ela era o mercado prioritário para muitas empresas, né? E aí esse desembarque desses capitais da ilha foi fazendo aqui o valor da Libra ser severamente punido. Então a gente olha como o dólar aqui, ele oscila mais em relação ao ouro, porque é uma moeda mais comercializada, mais alavancada no mundo, e a Libra, uma moeda que é mais segura que o dólar para que tipo de investidor, né? Para algum tipo de investidor que precisa proteger grandes fortunas de oscilações que países como o Brasil possuem. Então isso fazia com que Londres fosse esse mercado cambial, né? Fosse esse lastro mais sólido para essas fortunas. E aí isso começou a se perder, a ser rompido quando a China, junto com seus parceiros, anunciam um projeto para criar trens bala ligando toda a Ásia. E uma coisa análoga ao que o Japão possui. E a China começa a trabalhar nessa visão e essa visão começa a ganhar ganhar a realidade dia após dia. E nesse processo a gente vê politicamente os países do Ocidente passando por movimentos de rupturas internas, né? De tendências políticas. Então a gente vê a eleição do Trump, a gente vê o Brexit, a gente vê no Brasil o impeachment e depois a eleição do governo conservador. E com isso a gente vê o mundo ocidental se dividindo de um jeito que ficou gravado nessa fotografia, que tem tudo a ver, explica muito do que está acontecendo no mundo hoje, né? E nessa fotografia tinha aí esse personagem que essa semana também ficou para a história por causa disso, porque ele era o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe japonês que governou o Japão. Seria uma figura tão central praticamente quanto foi a Angela Merkel na Alemanha, por ser uma figura de liderança com uma capacidade de articulação e várias outras qualidades raras numa figura política e que foi assassinado há poucos dias aí num evento chocante. E quando a gente investiga, tenta descobrir quais seriam esses possíveis motivos, não é difícil entender que o que existe em jogo na questão do Japão também está relacionada com essa arquitetura financeira desse jogo financeiro do mundo, né? Que esse tabuleiro explica, porque o objetivo maior da liderança do Shinzo Abe era que o Japão mudasse uma regra constitucional que tem desde a Segunda Guerra, desde 1947, onde ele não pode ter esses equipamentos militares mais tradicionais como os outros países, por causa de um tratado feito com os Estados Unidos, ao longo da... após a Segunda Guerra, e que nesse momento coloca o Japão em situações desconfortáveis com outros países, porque quando os Estados Unidos têm um problema e declaram sanções à Rússia, por exemplo, o Japão precisa embarcar junto numa estratégia assim. Isso pode ser ruim, pode ser suicida para a economia de aliados dos Estados Unidos. É o que está acontecendo com a Alemanha, que a gente comentou no último vídeo. Mas o Shinzo Abe, ele tinha essa defesa de que o Japão tinha que ter suas próprias forças militares e isso daria mais capacidade de manobra para o Japão e traria um equilíbrio também novo para o seu balanço econômico com os parceiros asiáticos, projetando melhor o interesse do Japão. Só que isso não é bem assim nesse jogo financeiro mundial. Existem aí casos, mas casos de políticos que sofrem atentados e os próprios Estados Unidos teve não só um, mas dois presidentes assassinados, que foi o Lincoln primeiro e depois o Kennedy. E isso muda tudo aqui na corrida presidencial porque o Shinzo era provavelmente um dos principais candidatos nessa corrida presidencial japonesa e o que está acontecendo também e agora muda tudo, principalmente por causa de uma coisa que o próprio site americano deixa implícito. É difícil ter pessoas com as qualidades, com as características desse primeiro-ministro Shinzo Abe. Então, o que está em jogo nesse assunto de verdade é que o Japão é um país que, como ele não investe em armamentos por causa dessa regra, ele investe tudo em high-tech e ele é um país com perfil poupador. E o que ele faz com as reservas que ele acumula de dólares de exportação para os Estados Unidos e tudo mais? Ele compra de títulos americanos. E se o Shinzo Abe, eventualmente, falasse assim, não, agora o Japão não vai apostar tudo em títulos americanos, ele vai apostar um pouco menos, vai apostar um pouco em títulos chinês, um pouco em títulos, sei lá, brasileiro, coreano, aí o que poderia acontecer? Uma descapitalização do dólar de modo que vai ficar mais difícil, mais caro para o exército americano manter o seu orçamento, que é a maneira como mantém essa máquina que governa os mares hoje. E que antes era, que na verdade é uma sociedade aqui entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E isso mudaria tudo nessa estrutura como o mundo funciona depois, desde depois da Segunda Guerra. em um evento que foi conhecido como a Conferência de Bretton Woods, onde se estabeleceu essa regra do dólar como moeda do comércio internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam se mostrando ali como o país mais forte militarmente dos países ricos, dos países industrializados. Então surgiu uma divisão do mundo, onde os países mais ricos de cada área do mundo, da Ásia, da Europa, da América, se juntaram e falaram, olha, a gente vai confiar nosso ouro aos Estados Unidos e eles vão nos pagar um dólar, uma paridade um dólar por onça ou grama, não sei. E isso ficou mantido até os anos 70, quando acontece aquela ruptura do padrão ouro que eu estava falando. Mas em outras palavras, os países com capital, com isso, estabeleceram uma ficha do jogo, o padrão ouro, para o comércio mundial. E estabeleceram essa estruturação do jogo financeiro. Acabou que, hoje, dois outros países acumularam uma posição capaz de competir com essa posição, com esse status americano de oferecer uma moeda para o comércio internacional, que foram a Rússia e a China. E nessa associação entre os dois países, assim como Índia, Brasil, que, na verdade, meio que articulou um pouco essa união desses países desse porte, que são os BRICS, os países emergentes, surge uma possibilidade de um equipamento financeiro internacional alternativo ao FMI e ao Banco Mundial, que são as instituições que os Estados Unidos passam a ser o hospedeiro, o país guardião dessas instituições, e, com isso, o capitalismo mundial e essa estruturação, essa forma hierarquizada de construção do mundo, de ordem do mundo ser possível. Bom, aí, quando Rússia e China fazem essa aliança e começam a promover essa agenda, e instituições alternativas, o dólar e toda essa possibilidade de sistema de centralização do mundo financeiro já deixa de ser possível, ou seja, começa a haver uma concorrência e essa possibilidade de concorrência diminui o poder, o valor dos serviços financeiros que os Estados Unidos e os países ricos, como o Reino Unido, como na Suíça, podem oferecer. E, com isso, o que passa a acontecer é que o câmbio deles, o valor do dinheiro deles, começa a cair um pouco, então a renda deles começa a cair. E, com a queda da renda, começa a cair também esse status aqui no jogo. É como se fosse um helicóptero que está ficando sem combustível e começa a cair, perder a altitude. E outros países aqui estão ganhando combustível. A Rússia, no caso, depois que invadiu a Ucrânia, teve uma quedinha aqui, mas agora ela está ganhando. Por quê? Porque a exportação da Rússia está ganhando valor. O petróleo subiu quase 40% a 50% nos primeiros meses da intervenção militar. Também começou a exportar mais para os países aliados dos BRICS em moeda própria. Mesmo sofrendo suas sanções comerciais da Europa, a Rússia está ganhando economicamente no longo prazo com a intervenção na Ucrânia. E a União Europeia e os Estados Unidos estão perdendo. E estão numa posição de ou vai ou racha. Aquela imagem do Trump, que já meio que revelava esse futuro que havia no horizonte, já mostrava que essa aliança militar do Atlântico Norte, ela tem uma fragilidade interna que é seu principal problema, que é como custear essa máquina militar que controla o mundo, que mantém essa organização do mundo capital e trabalho de pé dessa forma. Quem tem que pagar essa conta? E desse racha surge essa oposição com a União Europeia, alguns países da União Europeia. Aqui está o Macron também, como a gente pode ver. Então não era só a Alemanha, mas a Alemanha, a Angela Merkel é quem podia peitar os Estados Unidos e exigir que ele tolerasse o comércio com a Rússia, que vendia um gás mais barato. E os Estados Unidos estão falando, pô, vocês não podem comprar o gás russo e financiar uma ameaça aqui do seu lado. E acabou que o Trump estava certo. A história acabou confirmando que essa ameaça era real e o Trump estava certo da possibilidade do Putin tomar alguma ação militar direta. Porém, a Angela Merkel também estava certa da dependência energética da Alemanha e da Rússia. E que era melhor comprar o gás russo nesse sentido do que deixar o Putin às vezes em uma posição de necessitar de uma intervenção militar para segurar as pontas por algum problema interno. E isso não é muito difícil, não é um cenário muito distante da Rússia, que é um país que, desde o fim da União Soviética, tem enfrentado um desafio severo de reconstrução da sua economia. Então, com a intervenção do Putin na Ucrânia, o que se dá? Com a saída da Angela Merkel, acontece, na verdade, a intervenção na Ucrânia. A Rússia se confirma uma ameaça real, mas também se confirma que comprar o gás russo era mais estratégico do que deixar a Rússia sem esse recurso necessário para a sua economia. E foi algo que foi decidido com os primeiros meses desse ano, quando o novo primeiro-ministro da Alemanha decide cancelar o uso do gasoduto, Nord Stream 2, que estava sendo construído para baratear mais o gás na Alemanha. Só que aí, em vez disso, eles vincularam o uso ou não desse gás a uma condição do Putin não se envolver em problemas no leste da Europa. E o Putin precisou fazer movimentações militares porque os Estados Unidos estavam mandando armas para a Ucrânia dizendo que o Putin ia invadir a Ucrânia. E, em algumas situações, algumas ocasiões, começaram a haver hostilidades, ataques nas fronteiras, porque há uns bons anos essas inimizades já vinham sendo semeadas entre os dois lados da questão russo-ucraniana, que tem a Ucrânia, algumas cidades ali no litoral que tem maioria russa, de descendência, de origem russa, e que tinha uma espécie de uma guerra civil ali acontecendo em que o regime de Kiev patrocinava ataques de milícias étnicas, coisas assim, numa tentativa de exterminar essas populações de origem russa no litoral da Ucrânia, ali com o mar negro. E aí o que acabou acontecendo? A Rússia, para proteger essas populações, aprovou algumas leis, algumas jogadas no Congresso e aproveitou plebiscitos que as populações fizeram dentro das repúblicas ali do leste da Ucrânia e ordenou a intervenção. Assim que o Olaf Scholz, o novo cara que chegou para substituir a Merkel, aceitou cancelar o Nord Stream 2. E aí nessa semana um fato curioso que aconteceu foi que o Canadá aceitou, entregaram uma turbina que estava sendo embargada de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 para respeitar as sanções. O que aconteceu? A Rússia foi cortando aos poucos o fornecimento do gás e disse que o problema é que o gasoduto precisava de uma manutenção e que a Alemanha e o Canadá não estavam fazendo a manutenção por causa das sanções. E atualmente lá na Alemanha as autoridades estão pedindo que as pessoas não tomem banho, que o consumo de gás seja extremamente racionado. Então a Alemanha está parando justamente porque sem o gás russo ela não pode funcionar e também ela não tem mais as usinas nucleares que tinha antes e tudo mais. Mas mesmo que tivesse, manter o urânio, abastecer com urânio as usinas nucleares, também precisa da Rússia. Então, energeticamente, a Alemanha precisa da Rússia, não tem saída. E a Angela Merkel, que é formada em Química, ela sabia muito bem disso e sabia que era melhor manter os russos aliados do que inimigos. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem que talvez seja um quadro para os museus do futuro, mas a OTAN segue rachada igual estava nessa imagem e agora fisicamente ela está vivenciando esse racha dentro das populações de um jeito que ainda não foi resolvido essa discórdia, essa impossibilidade mesmo de conciliação de interesses. O destino da OTAN está, até o momento, comprado como um destino de ser extinto. Ela não tem como se manter, essa aliança não tem como se manter, porque ela é economicamente insustentável e politicamente também, porque as populações dos países também cada vez mais rejeitam as consequências que essa aliança militar tem para suas vidas, como agora embargaram o país e sofrer uma inflação e desabastecimento. Então, agora, a gente não sabe o que vai ser, o que vai substituir essa liderança do Ocidente hoje. Então, se a Europa sair da OTAN e falar, não, vamos agora entrar mesmo no bloco econômico com a China e entrar mesmo nas rotas da seda e construir ferrovias até o Oriente, aí a gente vai ver a Europa se desagregando e passando por diversas dificuldades, instabilidades, porque, na verdade, desde os coletes amarelos e além da pandemia e tudo, a Europa vem sendo palco dessa disputa. Então, essas manifestações de tudo que está acontecendo no mundo é nada mais consequência do que dessa gamificação da guerra, dessa gamificação da guerra nas redes e da utilização da democracia para objetivos geopolíticos de alguns jogadores. E aí a Europa agora está numa posição que ela precisa tomar uma decisão e ela percebe que ela não tem como estar em paz, estar de bem com os dois lados ao mesmo tempo. Ou ela consegue estar de bem com a Rússia ou com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vão abrir mão do controle territorial, da presença territorial na Europa, que é essencial para o seu status de domínio de país que domina os mares e controla o comércio mundial. Então, temos aí um cenário perfeito de caos para os próximos meses com as eleições que estão acontecendo e o caso do presidente japonês é uma prova de que é essa integridade dessa aliança que está sob ameaça. Porque, como eu falei, se o presidente do Japão pega e tira esses recursos que mantém a OTAN e todo o complexo militar que ela é feita e tudo mais vai ter dificuldades de se manter. Mas, ao mesmo tempo, enfrentando a Rússia, como alguns comentários foram feitos por algumas autoridades, o Putin respondeu dizendo que se o Ocidente quiser tentar enfrentar a Rússia no campo de batalha e eles podem tentar. Ele disse assim, bem, o que dizer? Eles podem tentar. Quer dizer, a Rússia está mais que preparada para essa possibilidade porque ela vem sofrendo isso há séculos. O Ocidente não foi só na Segunda Guerra ou no período napoleônico a Rússia ela também se formou de guerras então essa possibilidade de derrotar a Rússia militarmente talvez seja mais remota a Rússia e também é um país que agora é mais difícil ser derrotado economicamente porque ela se modernizou nesse sentido e ela também é muito abundante em todos os metais raros e recursos necessários para garantir a sua economia funcional por mais que ela enfrentasse um cerco de décadas e esse cerco também não conseguiu derrubar países e governos como Venezuela e Irã que agora os Estados Unidos estão precisando liberar das sanções para conseguir promover sanções à Rússia e Venezuela e Irã já está ficando difícil para os Estados Unidos manter esse cobertor para cobrir um lado da sua hegemonia ele precisa descobrir um outro e assim esse controle sobre esse patamar esse andar da economia mundial vai sendo perdido e o mundo multipolar vai ganhando mais e mais possibilidade de acontecer então essa é a mudança que a gente vai estar assistindo pelos próximos anos essa mudança que a gente está testemunhando no jogo macro aqui que essa semana fatídica que vai ficar aí para a história com certeza está registrando a gente viu um líder da Grã-Bretanha que é um país parlamentarista perder o seu posto como ele falou o melhor emprego do mundo porque ele começou a perder a base de apoio mas ao mesmo tempo o partido conservador que vem mantendo essa política mais agressiva de uma Grã-Bretanha mais imperial no jogo exterior e manter o controle do parlamento controle do governo britânico que eles mantêm há alguns anos então essa é a questão geopolítica que está em jogo e talvez o elo que junta Europa e Estados Unidos numa aliança norte-atlântica é essa Grã-Bretanha que está como engrenagem perdendo esse lugar e a capacidade de exercer esse papel e aí e também temos um Japão que está também cansado de exercer esse papel de financiador do do complexo militar desse sistema produzindo produtos industriais para exportar para exportar e meio que não tendo uma 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 qualidade de vida próxima tão próxima da europeia que tem mais dias de descanso na semana e tal a economia japonesa ela é ela é ela funciona em alta velocidade como nenhuma outra no mundo não à toa o Japão é o país mais complexo a economia mais complexa mas ao mesmo tempo é um país que não consegue mais crescer porque ele exporta capitais a um preço quase gratuito o Japão empresta dinheiro para os Estados Unidos de graça e financia os Estados Unidos com o excedente que ele produz então é como se o Japão não pudesse usufruir da riqueza inteiramente da riqueza que produz que possui que ele desenvolve ele sempre tem que estar numa corrida eterna produzindo mais tecnologia para para produzir dinheiro e para financiar esse 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 lado rico do mundo e manter o seu poder militar e também não pode ter as forças militares próprias para desenvolver e ter controle direto dessa desse domínio militar dessas tecnologias porque isso desagregaria essa 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 aliança que esse triunvirato dos ricos da América da Europa e da Ásia o Japão com a Coreia do Sul com o Taiwan são como uma aliança dos ricos da Ásia contra o dragão japonês comunista que é que exerce uma influência enorme sobre toda a região e sobre todas as etnias asiáticas né então essa essa situação aqui ela a gente não pode duvidar de nada do que pode acontecer em relação a tudo isso a gente tem também a Coreia do Sul numa relação completamente difícil com a Coreia do Norte que é um país que também é uma cada vez mais uma potência militar e cada vez mais um player geopolítico por causa disso né e por causa da localização estratégica que tem também um país que volta e meia tem atritos com o Japão né a Coreia é acusada de ter feito um ataque a a Sony derrubou a rede do Playstation e então tem tem uma questão complexa sobre sobre esse jogo de poder aqui nesse nesse nesses vários campos de batalha que a gente olha aqui nesse cenário e que mostram como que esse jogo de poder ele está sendo disputado em todos os níveis que a gente pode imaginar e a a a batalha né essa essa batalha que acontece nos bastidores e tudo que está acontecendo no mundo aí é um momento crítico aqui de de décadas e décadas de atrito entre essas forças e que a gente está assistindo acontecendo na nossa frente né então por isso eu tenho gravado esses vídeos e comentado extensivamente aqui sobre esses fatos que estão acontecendo é e as insatisfações aqui que a gente está vendo repercutindo por exemplo na Holanda estão acontecendo protestos dos dos agricultores porque o governo está impondo restrições com regras ambientais duras demais e ainda mais no momento que a comida está subindo de preço na Argentina a gente tem também uma situação de hiper inflação e o governo também vem assistindo protestos relacionados com isso então é como se dos dois lados seja a Argentina agora é a provável nova a entrar no BRICS e então a gente está vendo dos dois lados seja dentro dos países ricos ali na Holanda agricultores na Argentina agricultores também tem feito protestos com uma boa frequência mas é interessante a gente estar assistindo dos dois lados exatamente o mesmo cenário de insatisfação e governos alinhados a esses polos a Argentina agora que pediu para ser membro dos BRICS e a Holanda que é um país bastante importante da OTAN estarem vendo insatisfação nas suas camadas populares tensões internas querendo explodir e aí quando eu falo do Japão e da Grã-Bretanha por serem países que são centros financeiros e por que eles se tornaram centros financeiros aí eu venho aqui para o Sri Lanka que essa semana existiu uma invasão histórica da casa do presidente é uma coisa que milhões de pessoas invadiram a casa do presidente por que que isso está acontecendo porque nesse cenário uma ilha como Sri Lanka que é populosa quando fica sem recursos a gente vê uma coisa como Haiti acontecendo por lá uma uma rebelião o caos social tomar conta e às vezes o controle nunca é restabelecido inteiramente porque o país fica numa eterna crise política e volta e meia um presidente assassinado algo assim vai acontecendo por que que isso acontece aqui ou seja o Japão a Inglaterra a Grã-Bretanha por serem ilhas eles têm mesmo que ser mais organizados por serem países populosos eles precisam ter uma ordem interna muito mais severa do que os outros países porque senão o capitão perde o controle do navio e aí o navio vai afundar e é por isso que Japão e Grã-Bretanha são sociedades com esse perfil mais poupador e adquiriram essa inteligência financeira para serem nações ricas e que ajudam a sustentar esse império militar não é à toa mas ao mesmo tempo essa posição ela não é sustentável para sempre é como você querer ser para sempre o dono do cinturão o campeão e ninguém nem o império dura para sempre nem um campeão é o campeão para sempre e vai ser superado por outro por outro campeão depois e e é isso que tem de acontecer aqui com esses países ricos de hoje diante dessa do surgimento desse player tão temido e mais ao mesmo tempo tão aguardado que é a China e o seu poder quando ela entra na economia mundial ela o tamanho que ela tem muda a vida de todo mundo muda para bem e para mal o Brasil também perdeu muitas indústrias para a China muitos empregos e o impacto que a China tem no meio ambiente é muito muito grande e e isso faz com que o o mundo mude de um jeito bastante violento então é bem isso literalmente que a gente está assistindo a gente olha a moeda da China o Yuan contra a Libra a China tem ganho o valor de compra o poder de compra da China tem crescido sem parar e da Libra vem perdendo sem parar embora uma Libra ainda vale vários Yuans ou Remibis então a Libra ainda tem mais poder de compra que o Yuan mas no longo prazo a Libra está perdendo isso como se ela fosse um país perdendo velocidade na corrida e a China vindo com mais velocidade na corrida mas vindo mais de trás e e essa situação aqui provavelmente vai chegar algum momento onde a China vai vai se tornar agora em algum momento o novo centro financeiro mundial de fato eu acredito que através de Hong Kong isso deve acabar acontecendo que é uma forma de dissipar também esse centro financeiro aqui em várias outras nações ali ao redor e criar também um ecossistema de negócios puxar esse vetor esse epicentro da economia mundial para o oriente e isso faria a vida bem mais difícil aqui na Europa e América do Norte e Norte Atlântico embora a Europa tenha uma posição privilegiada aqui de estar territorialmente conectada com a Ásia e aí isso seria muito pior mesmo para os Estados Unidos que não teria mais como ser mais essa influência esse líder mundial que foi durante um período e é por isso que o que a gente está assistindo está acontecendo por isso que o mundo vem assistindo tantas tribulações não é de agora a gente está vendo isso ao longo de praticamente toda essa década no Brasil a gente viu isso chegar em 2013 e meio que para explicar tudo isso conseguir colocar isso mostrar visualmente imagens explicar as forças econômicas que estão aqui e esse pôquer como que os ativos que cada país consegue reunir nesse lado do jogo geram do outro lado a cotação cambial e que tudo gira sempre em torno do dinheiro do valor do dinheiro no ecossistema de um país de uma economia de uma nação é é para isso tudo que você pode usar a jogada você sabendo sobre esses dados que eu trouxe você tem um pouco mais de informação sobre como como fazer investimentos e administrar sua empresa você pode procurar diversificar seus investimentos aqui na camada entendendo esses movimentos na camada financeira do mundo você pode tentar trabalhar processos na sua empresa para tentar proteger você dessas oscilações de custos e tudo mais você pode também tentar dominar novos conhecimentos que ajudem a sua empresa ou o seu trabalho ou sua vida se adaptar melhor a essas mudanças sua vida familiar sua vida seus hábitos tudo isso precisam meio que acompanhar essas mudanças que estão acontecendo no macro a gente dança conforme a música mesmo e não tem muita escolha a gente não está no nível desses jogadores globais aqui que conseguem ter uma influência um pouco maior sobre o valor do dinheiro do quanto vai comprar quanto a gasolina vai comprar com dinheiro mas nem eles também tem tanto poder para dizer isso na verdade nem o Putin aqui que é acusado de ser um dos homens mais ricos do mundo ou quem sabe o homem mais rico do mundo mas a verdade é que nem ele pode porque o preço das coisas não é uma canetada não vem de uma caneta e sim de uma estrutura de custos que compõe a contabilidade de uma de uma empresa qualquer seja qualquer coisa que ela produza de petróleo a um sanduíche então é realmente a boa administração o equilíbrio da administração desses dois lados da balança que vão fazer um país ter uma uma economia saudável financeiramente sustentável e que dão importância estratégica posicionamento estratégico para esse país no cenário mundial os craques do mundo sempre foram os britânicos nisso mas agora esse cenário em que o comércio mundial poderia acontecer por terra e e que mísseis de longo alcance inutilizariam a marinha o poder da marinha invencível britânica de de dominar os mares e e submarinos e torpedos também é entre outras inovações é todo esse esse aparato acabou se tornando obsoleto né e agora a ilha britânica está se se deparando com essa com essa dura realidade esse duro desafio de ter de ter sido o centro do mundo durante um bom tempo e se acostumar com isso e agora se deparar com com a sua obsolescência né a sua a sua a sua a sua posição de de superada e um novo patamar de poder de consumo é preços e tudo que vão ficando cada vez mais é cruéis pro 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 dia a dia do cidadão britânico que já convive com os maiores preços em qualquer coisa né principalmente a área imobiliária porque o país é um paraíso fiscal então muitos investidores do mundo é e outros tipos de investidores mais obscuros tentam comprar propriedades lá na Inglaterra só pra fazer lavagem de dinheiro coisas assim e aí o o o país o cidadão não consegue ter uma vida confortável por causa dessa dessa macroeconomia que distorce os preços dessa economia né então é essa é a hora de 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 pagar esse preço por por ter tido durante muitas décadas uma moeda que comprava qualquer coisa né podia comprar qualquer coisa no mundo e agora é talvez a moeda que mais rápido tá perdendo entre as moedas ricas é a que mais rápido tá perdendo seu poder de compra tanto pro euro como pro dólar a gente tá vendo a libra cada vez mais se aproximando do valor deles e aí o que qual será a vantagem da libra né quando ela se aproximar do valor do euro né qual será a vantagem de estar fora da zona do euro ou do dólar e se ela chegar a valer menos que o euro que o dólar o que que poderia acontecer politicamente no Reino Unido são questões que a gente pode estar vendo acontecer num futuro não muito distante então é vamos aguardar aí as notícias dessa próxima semana e deixe seu jóia seu comentário obrigado por assistir esse vídeo não deixe de assinar a nossa lista de e-mails nosso canal no telegram arroba jogada news valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau